Olha a passada Olha a passada Olha a passada Já cada cara tu que aciculou Tu pilu que eu quis bombar E tali qua sanjuka O si vai ola Cacurion guai qua Cacurion guai qua Cacurion guai qua Cotoka chinayayula Cosi guanoyo Olha a passada Olha a passada Olha a passada Suquei, suquei Que zombada, que zombada Dancei, dancei Risco na passada Lhe puxa e lhe roda a estrela no chão Agarra esse corpão No compasso dessa cassete Lhe põe na frente Cacurion guai qua Cacurion guai qua E na passada Cacurion guai qua MESH checked